Eu tentei de tudo, acorrentei meus dedos Estavam ferindo os meus sentimentos Cego de amor, louco de ciúmes Seu amor me trouxe grandes tormentos Eu tentei fugir dos ciúmes, maldito Que você provoca por ser tão vulgar Chega de mentir em dizer que me ama Você é fingida, já sei sua fama Eu não compreendo o seu jeito de amar Quando estás dormindo, estou acordada De urso sonhando, chamam outro nome E neste momento acorda assustada Volta a dormir e não diz mais nada Eu tenho certeza que tens outro homem Por fazer as malas não tem outro jeito Resolver a nossa situação Quem é gente boa, isso vem do terço E para o seu caso não há solução Vou dizer agora tudo o que eu sinto Meu amor é grande, mas chego ao fim Prefiro morrer do que estar a seu lado Não quero viver mal acompanhado Vou dar meu adeus e é melhor pra mim Quando estás dormindo, estou acordado Te ouço sonhando, chamando outro nome E neste momento acorda assustada Volta a dormir e não diz mais nada Eu tenho certeza que tens outro homem Foi até a sua vida E este momento acorda assustada